Música Porque você não veio Eu fiquei a esperar Tanta coisa que passava Tô em você, só vai pensar A música é dobrada Consolando a gente quente Mesmo a corrigada Sem você a minha frente Música Com um chave bacana A melodia contou os pares A gola deirava Música Esse ano está Em seu cavalo Música Música Com seus olhos Música Como não via Música Música Como não via Música 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 Agora a próxima é Anjos da Noite. É um blues bem compassado. Para quem gosta de blues... A próxima é Anjos da Noite. Lindo a boneca sem alma... Sempre fria, sempre calma... Logitação dos cabareiros... Ninguém percebe... 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 Cheguei agora onde eu via Vem direto ao sempre aí Falei de nós como importa Fechamos nossa porta Fazer os outros de mim Falei de nós como importa Fechamos nossa porta Só Deus pode ser feliz Fechamos nossa porta Anjo da noite Não tenhas medo do dia Cheguei agora onde eu via Vem direto ao sempre aí Falei de nós como importa Fechamos nossa porta Falei de nós como importa Falei de nós Falei de nós como importa Falei de nós como importa Ninguém sabe que vocês são meus parentes Muito bem E a eternidade passageira Tem uma historinha rapidamente Quero falar Essa canção eu fiz Pensando em dar essa canção Para Cazuza gravar Mas eu tive azar Porque as coisas não aconteceram Do jeito que eu pensava que fosse acontecer Ele acabou entrando na... E aí